O fim de semana foi agitado e quem nos conta os detalhes é o aspirante Bueno, que está com o repórter Cláudio Oliveira, diretamente do 45º Batalhão de Polícia Militar. Olá, Elcar, estamos de volta aqui no Jornal da Cidade, dessa segunda-feira, e ao meu lado o aspirante Bueno, que vai nos falar aí as principais ocorrências que foram destaque neste fim de semana. Aspirante, boa tarde, o que o senhor destaca aí pra gente? Boa tarde, boa tarde a todos. Na sexta-feira, a Polícia Militar de Minas Gerais, por meio do cada dia do 5º Batalhão, em uma parceria com o Ministério Público de Minas Gerais e o Poder Judiciário, efetou a prisão de um autor de Maria da Penha, conhecido como Maria da Penha. O indivíduo estava constantemente ameaçando sua companheira e após os levantamentos relatórios feitos pela Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica de Paracatu, PPVD, então foi realizado, foi pedido o mandado de prisão desse indivíduo e ele foi preso pelas equipes policiais do Serviço Ordinário. No sábado, teve uma prisão também de um indivíduo que estava transitando com o veículo. De forma perigosa, foi realizada a abordagem e os policiais militares, após intenso acompanhamento, vulgarmente conhecido como perseguição, efetuaram a prisão desse indivíduo que estava com nítidos sinais de embriaguez, como alo tetílico, andar cambeleante, fala desconexa. E também na data de ontem, domingo à tarde, foi realizada a prisão de um indivíduo que estava utilizando, entorpecente, substância análoga à maconha, ao lado da sua filha, uma criança de dois anos. Os policiais militares receberam essa informação da população e, após realizar o patrulhamento pela área central, na Avenida Olegário Mancial, conseguiram abordar o indivíduo que, após ser indagado, ele afirmou que realmente estava utilizando, fumando cigarro de maconha, em relação pela qual foi preso pelo crime de corrupção de menores. Foi encaminhado a delegacia de polícia, apresentado ao delegado e foi realizada a sua prisão em flagrante. Asperante, muito obrigado pela participação aqui no Jornal da Cidade. Eu que agradeço. A Polícia Militar está à disposição da população de Paracatu. Portanto, essas foram as principais informações e eu volto com você.